Especial Festa Junina de Votorantim Oferecimento Supermercado Seriema Café Excélsior Olá, você está de novo aqui na Festa Junina de Votorantim É a ITV cumprindo tudo o que acontece na festa Festa Junina de Votorantim Bom pessoal, agora eu estou aqui com a dona Maria José Ela que é responsável pela ADV, uma ONG Uma ONG, a qual a gente trabalha pelos deficientes físicos daqui de Votorantim Fala um pouquinho do trabalho de vocês Então, lá a gente tem a musicoterapia A gente tem a terapia ocupacional É tudo sobre a reabilitação dos pacientes, né? Temos os idosos que fazem também o tratamento lá Porque teve derrame Então, faz a fisioterapia lá, a terapia ocupacional Para eles estarem se adaptando novamente, né? Então, isso é muito importante para eles E temos vários... temos a parte social também, né? Para estar entregando eles na sociedade, né? Para que eles tenham uma vida ativa, né? O que vocês estão vendendo aqui na Barrada? Nós vendemos curau, milho verde Aqui é tudo de milho verde Tudo que tem milho, vocês estão vendendo? É, cuscuz, pamonha, curau E agora, breve, a gente vai fazer o brigadeiro de milho verde, né? Venham colaborar conosco Venham participar Venham degustar todas as coisas deliciosas Que a gente vende aqui na Barrada É, pamonha, cuscuz Que está uma delícia É o pudim de milho verde Que não tem para ninguém É uma delícia Venham todos para cá consumir E nos ajudar, né? Música Bom, estou aqui agora com a Renata Que é a presidente do grupo Fraternidade Feminina Fala para a gente um pouquinho do projeto Nós somos uma entidade filantrópica Que dá assistência a crianças com acamadas Que precisam de suplemento alimentar Pessoas idosas Deficientes que precisam de algum Alguma cadeira de rota especial Maca Existe há 17 anos E são esposas de maçons Que fazem essa entidade funcionar Que bacana É um projeto muito sério, né? Bastante Legal E o que vocês estão vendendo aqui na barraca? O nosso carro-chefe é a sopa no pão italiano, né? Creme de mandioquinha com palmito Creme de batata com parmesão e alho poró Então agora faz um convite para quem está lá em casa Para vir prestigiar e vir comer aqui Uma dos pratos que vocês estão vendendo Pessoal, vem prestigiar a nossa barraca Fraternidade Feminina É o nosso evento maior no ano É onde a gente arrecada fundo Para toda essa assistência que a gente dá Para as famílias que necessitam E quem saboreia volta Porque é muito bom Eu estou esperando todo mundo aqui na barraca É isso aí Faça como a Renata falou Venha prestigiar a festa Venha passar aqui na barraca Da fraternidade feminina Experimentar os pratos deles E ajudar Um projeto super importante Aqui da cidade de Votorantim Olá, 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 olá Segura aí, segura aí Pauzinha, ensina, já tá começando aí Não tenho ordem não Tem camarão amarelo Eu pego as gatinhas No chavegui do chinelo E sou o conquistador Na balada é o terror Pedro, Paulo e Alex Tem fama de pegador Oh, 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 oh Tem fama de pegador Oh, oh, oh Oh, oh, oh E vai lá, e vai lá, e vai lá, e Mano, robô, carantim É o teu pé chegando pra vocês Eu quero me chato Tem fama de pegador, aê Oh, 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 oh Toda gostosa, toda deliciosa Toda gostosa, toda deliciosa Todas as pessoas Sai com o chão Tchau, 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 tchau Tá começando o Votorantim Especial Festa Junina de Votorantim Oferecimento Supermercado Seriema Café Excélsio Vamos ao passo a 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 passo Amém.